E aí rapaziada, beleza? Se vocês não gostaram, não se adaptaram e quer testar outros emuladores, acharam difícil de jogar e quer desinstalar aí da maneira certa, fica comigo até o final que eu vou estar explicando pra vocês tudo nesse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito e tá vendo meu vídeo pela primeira vez, já peço que vocês se inscrevam no canal caso vocês gostam desse tipo de conteúdo e que acompanhou a saga até aqui, peço que vocês comentem aí embaixo aí se vocês conseguiram se adaptar, se conseguiram instalar aí sem erro. Deixa aí nos comentários aí rapaziada, eu sinceramente não consegui, eu só trouxe aí esse vídeo mais pra vocês inscritos. Vamos lá rapaziada, nessa tela aqui, em vez de vocês entrarem no sistema Android que vocês já tem aí, vocês vão estar entrando no Windows, beleza? Tá clicando aqui no Windows agora pra poder estar entrando e já tá iniciando aí o Windows. Pronto, iniciou o Windows aí rapaziada e pra vocês estarem desinstalando o Phoenix OS, vocês vão ter que estar entrando novamente no instalador, beleza? Tá aqui o instalador de vocês, instalador vocês clicam, posso estar fechando aqui, essa é a primeira etapa rapaziada, ele vai estar aparecendo essa mensagem aqui pra vocês, então vocês estão clicando sim. A gente traz aqui, você já pode estar fechando, vem aqui rapaziada, em um install, vocês clicam aí, beleza? Um install, ele vai estar aqui ó, tá dando essa mensagem aqui, vocês querem instalar o Phoenix OS, só clicar aqui em sim, esperar, bem rápido aí. A desinstalação, tá aqui já, a desinstalação foi concluída, sucesso, dá um ok, e agora próximo passo, mas primeiro vamos ver aqui se desinstalou mesmo, pronto, tá aí ó, se ele não tivesse desinstalado, ele estaria aqui uma pastinha aqui, ele estaria aqui ainda uma pastinha, O grupo do Zoom, rapaziada, ainda tá aqui o grupo do Zoom, então vamos estar desinstalando aqui o grupo do Zoom, tá fechando aqui. Depois de estar desinstalando o grupo do Zoom, vocês pegam, clicam aqui, abrir o local do arquivo, ele vai estar aqui ó, não é assim que desinstalou o grupo do Zoom, rapaziada, não tem um desinstalador assim, beleza? E se vocês forem por aqui ó, deletar o arquivo, ele não vai desinstalar, então, ó, pode vir aqui ó, tá entrando aqui novamente ó, H, tá aqui ainda, então, vocês vão estar vindo no Rebo UListale, que é a segunda etapa, que é o Rebo UListale, ó, é o programa gratuito aí, você está desinstalando tudo que vocês têm aí por completo, Então, tá aqui ó, o grupo do Zoom, e desinstalar, rapaziada, tá dando um continuar, ele vai estar criando aí um ponto de restauração, e vamos estar esperando. Pronto, aí ele abre aqui ó, pra vocês ó, vocês podem ver, tá clicando aqui em continue, ele já tá tirando as partições, com install, e file default, dá um ok. Tá vendo aí? Na hora completa, desinstalação, então, Beleza, por isso, ah, tá, tá clicando aí, ó, diretório, sucesso, pronto, ó, bem instalado, install, então, desinstalado, rapaziada. Vocês vão estar vindo aqui, e vão estar verificando aí se ficou algum registro aí, Ficou, se registra aqui, só vocês, tá aqui, clicando aqui, e excluir, aí vocês clicam em sim, Pronto, rapaziada, desinstalado, mas, agora tem a outra parte, que é, Tá desfazendo aí, o dualboot, rapaziada, a gente só desinstalou, o Android pós-ROG, Vou estar mostrando aqui pra vocês ó, fechando aqui, E vou estar iniciando, vocês vão ver aqui que ele não foi desinstalado ainda, Vamos ver se ele foi desinstalado, Eu não sei, né, mas acredito que ele não desinstalou ainda, Tô reiniciando aqui pra vocês, pra mostrar aqui pra vocês, na prática, É, desinstalou, rapaziada, Desinstalou tudo por completo já, beleza? Então, agora, Como ele desinstalou tudo por completo, Eu achei que não ia desinstalar, Que aí eu teria que tá entrando no CMD, E tá excluindo aí, As partições, que eu posso tá, Clicando aqui, vou tá mostrando pra vocês aqui agora, Que foi aí, Concluída, Aqui no H, foi onde a gente, Instalou o sistema Android, Não tem nada, Aqui também, Não tem nada, pode ver, E agora, rapaziada, Vocês vão tá vindo aqui, ó, Rapaziada, tá juntando, Essa partição, Com, A do seu, Disco C, É bem simples, rapaziada, Tá vindo aqui, Meu computador, Aqui, Meu computador, E aqui, Vocês clicam em, Gerenciar, Novamente aqui, Gerenciamento de disco, Beleza, E agora, Vão tá fazendo isso, ó, Clica com o botão direito de cima do H, E, Vão tá excluindo o volume, Sim, Porque se vocês forem, Aqui, Colocar pra diminuir o volume, Ele não vai, Então vocês tem que, Excluir primeiro, Essa, Partição, Que vocês criaram, E agora, Vocês podem ir nessa parte azul aqui, Clica com o botão direito de novo, E agora, Estender volume, Rapaziada, Estender volume, Aí vocês clicam, Pra avançar, Tá vendo aí, Que ele já tá padrão, Que é essa mesma quantidade, Que vocês colocaram aqui, Dá um avançar, E, Concluir, Pronto, Quando vocês dão concluir, Ele já junta com o outro, Que vocês excluíram, Agora é só vocês clicarem aqui, Porque já tá, Fechando, E agora, Como eu disse pra vocês, Tá aí, Já, O computador, Não tem mais nenhuma partição aqui, Já foi excluído, Então tá aí, Rapaziada, Vídeo bem rápido, E, Bem explicativo aí pra vocês, Bom rapaziada, Essa foi a instalação completa, Do sistema Android, E pelos comentários, Eu vi que, Muita gente conseguiu, Instalar já, Outras não, Então, Quero saber de você aí, Do outro lado da câmera, Que peça que você acha, Que tá faltando, No seu PC aí, Pra poder tá rodando o Free Fire, Beleza rapaziada, Deixa nos comentários aí, Agora vou ficando por aqui, Um forte abraço, Até o próximo vídeo, Valeu, E, Fui!